Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante e dessa vez dando continuidade a série de vídeos que eu venho fazendo aí para responder um vídeo do canal Questionando o Espiritismo um vídeo intitulado Kardec Acreditou que Era um Missionário o autor do vídeo Morel, por volta de uma hora e dois minutos já no final do seu vídeo, que é um vídeo longo ele faz uma série de menções aos artigos da Revista Espírita que nós vamos encontrar os espíritas chamando Allan Kardec de chefe Morel nos seus argumentos falhos e fracos ele levanta essa série de artigos da Revista Espírita onde claramente nós vemos os espíritas chamando Allan Kardec de chefe e como faz parte da narrativa que o Morel busca construir no seu vídeo colocar Allan Kardec como sendo ali aquele que se acreditou um missionário delegado por Jesus essa é a ideia que ele quer passar a ideia de que Allan Kardec deixou o poder subir a cabeça vaidosamente assumir uma posição equivalente ao que seria a um profeta ou a um grande sacerdote aquele que daria a palavra final a cerca de um monte de coisas e Allan Kardec nesse caso e a transcrição que eu faço da fala do Morel, desse trecho do seu vídeo dá a entender exatamente isso que Allan Kardec aparentava uma falsa modéstia mas quando era chamado de chefe ele não se fazia de rogado e não se opunha ele era chamado de chefe e aí ele meio que acatava justamente porque no íntimo Kardec sabia que era um missionário alegado por Jesus a sua vaidade aí seria acariciada toda vez que ele era chamado de chefe e o objetivo desse vídeo é exatamente mostrar que essa designação de chefe ela não possui um caráter político Kardec não era chamado de chefe por uma imposição da sua parte ou por uma decisão dos espíritas no sentido de eleger alguém ali como o detentor de uma supremacia formal e oficial sobre os demais espíritas além do mais a palavra chefe ela tirada daquele contexto e trazida para os dias de hoje dá a entender exatamente chefe no sentido daquele que manda e que desmanda que não era o caso e para demonstrar que não era aquele o caso nós vamos ler aqui um artigo da revista que faz menção a essa palavra chefe espírita para nós entendermos bem em qual contexto essa palavra estava inserido e porque que o argumento de Morel no seu vídeo é fraco é falho justamente porque parte do princípio de descontextualizar certos termos certas frases para poder aí criar a sua narrativa de que Kardec era um grande vaidoso e grande iludido que se deixou convencer por essa ideia de que era um missionário delegado por Jesus num dado momento da sua fala Morel diz o seguinte Kardec se achava um missionário se achava o chefão dos espíritas isso logo após ele ter feito menção a todos os artigos onde os espíritas chamam Kardec de chefe o artigo que eu vou citar aqui é de março de 1863 o artigo chama-se morte do senhor Julien Renaud de Lyon eu não vou ler o artigo inteiro obviamente mas num determinado momento fala-se o seguinte o vigário da paróquia falando aos paroquianos sobre os horrores do espiritismo acrescentou que abre aspas o chefe dos espíritas de Lyon tinha morrido há três ou quatro dias que tinha recusado os sacramentos que ao seu enterro haviam comparecido apenas dois ou três espíritas sem parentes nem sacerdotes que se o chefe dos espíritas abre aspas fazendo ilusão ao senhor Allan Kardec viesse a morrer ele o lamentaria se ele fizesse com aquele de Lyon fecha aspas então vejam o vigário chama o senhor Julien Renaud de Lyon de chefe espírita assim como chama Allan Kardec também de chefe espírita e aí lá no final do texto Allan Kardec vai dizer o seguinte limitarmos porque ele vai responder exatamente essa situação essas colocações do vigário etc em decorrência da morte do senhor Juliano aí Kardec vai dizer o seguinte limitarmos nos emos a dizer que elas foram completamente contraditadas pelo Bocense e pela prudência dos espíritas que a respeito receberam provas da benevolência das autoridades agora vem recomendações haviam sido feitas por todos os chefes de grupos para que não se desse resposta a nenhuma provocação então o que é que resta evidente aqui os chefes de grupos como Allan Kardec era o presidente da sociedade para os institutos espíritas como Allan Kardec foi o grande pioneiro do trabalho espírita da doutrina espírita obviamente que o termo chefe aqui seria equivalente ao que hoje se chama presidente seria a liderança então veja esse senhor que faleceu em Lyon ele era o chefe dos espíritas de Lyon assim como existiam outros chefes de outros grupos e assim como Allan Kardec também era chamado de chefe pela posição que ocupava como autor de O Livro dos Espíritos autor de O Livro dos Médiuns autor de O Evangelho segundo o Espiritismo como o criador e presidente da sociedade parisiense de todos os espíritas então obviamente que o termo chefe aqui não era utilizado como nos diz de hoje como Morel cita o chefão dos espíritos aquele que manda e que desmanda descontextualizar essa palavra é um pouco digamos há uma delinquência intelectual por parte de Morel no seu propósito aí de criar uma má fama de ludibriar o pensamento de Allan Kardec e como nós vemos aqui nesse artigo deixa bem claro a palavra chefe ela era designada ela era utilizada para designar as lideranças espíritas de determinado local assim como o senhor Juliano Renaud era o chefe espírita de Lyon existiam outros chefes espíritas como nós pudéssemos entender hoje seriam os presidentes de centro espírita então é isso é um pequeno termo aí de uma série de coisas que o Morel fala totalmente fora de contexto e com uma lógica distorcida esse uso da palavra chefe eu acho que é interessante até porque diz respeito à história do espiritismo muito embora seja uma palavra que caiu no desuso e uma palavra que nos dias de hoje assumiu aí uma outra concepção então é isso se você gostou do vídeo curta compartilhe se inscreva comente porque é muito bacana os comentários eu acho muito legal quando você vai lá e comenta me contradizendo me questionando é muito interessante que haja esse debate porque o espiritismo só tem a ganhar com essas discussões então é isso muito obrigado até o próximo vídeo tchau tchau